Então pessoal do Para Sempre Umbanda, nós vamos encerrar aqui com chave de ouro agora. Eu, Paulo Logero, Bruno Estanque, Pablo Araújo e mais um vídeo para vocês aí. Primeiro, dessa série, depois nós vamos fazer outras séries ainda. Nossa, eu estou combinando com o Pablo e com o Bruno. Ah, o Caio, espera aqui também, Caio, para a gente gravar junto também. O Caio do Portal Caminhos e o Hugo, tem que trazer ele aqui. Não, abração, Caio. Nós vamos gravar alguns Me Fundamenta juntos também. Uns 23 minutinhos. Será que a gente consegue? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Bom, o assunto de hoje é a vivência. Vivência no terreno. Dentro da minha doutrina, dentro do que eu acredito, um médium não pode ser sacerdote sem antes ter sido médico. Iniciante. Sem antes ter sido... Mas não vou dizer nem Cambone, né? Por exemplo, assim. Mas nem antes ter sido ali gatinhando, ter girado, sabe? Ter ali dado passe, depois para a linha de consulta. Não existe isso. Dentro da minha concepção. Para ser um sacerdote, ser um pai de santo, ser um dirigente espiritual, ser um zelador, como queiram chamar, não é isso? Tem que ter sido filho antes. Paulo, é o que eu... No vídeo anterior, eu até acho que eu acabei falando um pouco disso. Exatamente. Por isso que eu falei para eu puxar a... Você não tem como ser filho, não tem como você ser pai antes de você ser filho. Vamos pegar a experiência comum, fazer uma analogia. Nós sabemos que tem, às vezes, adolescentes aí de 15, 16, 17 anos, que até menos, às vezes, infelizmente, que se tornam pais. Mas não tem a maturidade... Suficiente. Suficiente de experiência de vida. Vamos traduzir isso para o terreiro? Um médio que ainda não teve a vivência, que é o termo que você usou, suficiente para poder dirigir uma corrente mediúnica. Exato. Veja, dirigir um trabalho mediúnico... Dirigir um trabalho mediúnico é simples até. Quantos... Às vezes, eu, no terreiro, posso colocar um filho mais maduro para dirigir um trabalho mediúnico. Agora, o que envolve o trabalho mediúnico... A sustentação. A sustentação do que envolve o trabalho mediúnico. A preparação do que envolve. E ainda tem um outro detalhe. Ocorrências que podem ter durante o trabalho mediúnico. E não é só durante o trabalho mediúnico, porque a Umbanda não é só a gira, né? Verdade. A Umbanda vai além disso. Coisas que podem ocorrer, que são necessárias... A verdade é o seguinte, você, para poder tratar com as questões da espiritualidade, de pessoas que são confiadas e que confiam em você, e que são confiadas a você, é uma responsabilidade tremenda. Você lida com a vida das pessoas, né? Com a vida das pessoas. A mente humana, ela é um trincado, muito perigoso para você ficar colocando de forma assim, muito banalizada, essas questões de... É o que você estava falando. Para se tornar um sacerdote de fato... Agora, tem aquela questão filosófica, né? Todo médium é sacerdote de si mesmo. Sim, não é... Isso é uma questão filosófica e que, de fato... Mas isso é um conceito que todo médium deve ter. É um conceito filosófico, inclusive, que tem que ter, né? Que não eleva ele... A um grau... A um verdadeiro grau de sacerdote. Eu acho que... E outra, né? Nem todo sacerdote precisa ser dirigente de uma casa. Todo padre é responsável por uma paróquia? Não, não é não. Dentro dessa estrutura sacerdotal, existem funções que são realizadas. Por exemplo, no meu terreiro, na minha base, na minha doutrina, existe um grupo, né? No meu terreiro, hoje, ainda não existe, porque estão em formação. Mas a tradição que eu venho, da família de terreiro que eu venho, existe um conjunto de sacerdotes. Sacerdotes, que é o corpo sacerdotal daquela família, né? Que vão assessorar, vão auxiliar quem estiver na direção. Porque nós não somos dirigentes, nós estamos dirigentes. Porque amanhã ou depois nós não estaremos mais e a família tem que continuar. Alguém vai assumir a condução daquela casa espiritual. Porque senão acontece o que, infelizmente, acontece muito, né? O pai de santo, a mãe de santo morre e acaba o terreiro. Verdade, isso é uma das coisas que eu coloco, Pablo, nas minhas aulas de teologia, que eu tento explicar também, de uma forma bem lúgica também, o declínio da Umbanda, após os anos 70 e 80. O esvaziamento. É, o esvaziamento. Um dos motivos do esvaziamento, para mim, é exatamente isso, a não continuidade. A não preparação de filhos que pudessem continuar o trabalho. Exatamente. E muita gente que usurpou, usurpou a posição ou o grau de dirigente espiritual. Sim, exato. E agora, aí há 20 ou 25 anos, com a explosão da literatura umbandista, que é ótimo, né? Para todos nós foi ótimo isso. Sim, atracor. A explosão da literatura umbandista, ela nos trouxe fundamentos novos, ela nos trouxe visões novas. Então, quer dizer, nós estamos num período de amadurecimento, né? Porque é uma religião nova. Sim. Mais 110 anos. É, o cristianismo, os católicos demoraram 300 e poucos anos para... Para serem reconhecidos, né? A igreja católica. Então, é assim, para ter esse conhecimento, foi muito bom essa abertura. Então, nós temos, talvez, seja o momento de despertar no nosso consciente, que está adormecido, essa questão da estrutura familiar. Porque a estrutura familiar vai eliminar muito desses problemas, inclusive, Paulo. Sim. Eu acho que é a estrutura familiar que forma o sacerdote. É a estrutura da casa. É isso. É a estrutura da casa do Paulo que formou o filho de santo dele, que tem um terreiro. É. É a estrutura dela. É. É os conceitos dela de tradição. Porque você não tem... É a estrutura familiar que forma um novo dirigente. Exato. E você não tem um meio médico, um meio advogado, você não tem um meio sacerdote. Você pegou o meu pensamento. Eu ia fazer uma analogia com o advogado, que o Bruno é advogado para a gente. É, eu sou advogado. Aliás, ele atende todo mundo. Se quiser ligar lá. Telefone e nome... Eu ia fazer uma analogia com o advogado e os doutores da medicina. Eu ia fazer uma analogia. Você estudou anos lá na medicina, mas se você não fizer residência, você não é médico. Exatamente. Advogado, acho que é a mesma coisa. Você estuda, você tem que fazer a faculdade de direito cinco anos. Se você não passar no exame da ordem dos advogados do Brasil, você não é advogado. Você só é um bacharel em direito. Só não. Você é um bacharel em direito que pode exercer outras carreiras, mas não a de advogado. Porque você tem que se graduar, ou seja, conseguir ali passar no exame da ordem e se inscrever nos quadros da ordem. Fazendo uma analogia com a Umbanda, você pode estudar. Mas se você não tiver vivência... Exatamente. Não tem como. E outro que você está falando, e até a analogia que você está falando, um jovem advogado ou um jovem médico não vai ter a mesma experiência de um advogado ou de um médico já vivenciado. Então, olha o risco. Eu acabo de me... O jovem acaba de se formar em medicina, ele faz a residência e ele vai montar uma clínica sem ter ainda a vivência do que pode ocorrer naquela clínica. Então, ele vai ter que passar por essa experiência profissional em outras clínicas para adquirir essa experiência, para se sentir seguro, inclusive, para poder exercer a função dele. Então, você sabe que você me fez lembrar de uma situação que eu estava no pronto-socorro, eu estava acometido de um problema de saúde, aí o médico me atendeu e tal, aí ele saiu. Eu falo, já volto já. Está tudo bem, né? Já volto já. E, de repente, ele entra com mais dois, eu falo, puta, ferrou, estou ruim mesmo, né? Aí, com mais dois, eu falo, não, eu estou aqui com o doutor, o doutor tal, o doutor tal, está para me auxiliar. Então, veja bem, ele foi buscar ajuda. Claro que isso é natural. É natural, isso não tem problema nenhum, gente, buscar ajuda. Eu tenho meu terreiro, e quando tem problemas na minha casa, acredita, eu vou na minha mãe. Mas você vai aonde? Na minha mãe, na minha raiz, na minha história, na minha família. Nisso que o Bruno falou, é uma visão particular minha. Eu acho que quem pode me tornar um sacerdote com um grau sacerdotal, tá? É o meu pai de santo. Eu só me sinto tranquilo quando ele me dá a mão e fala assim, ó, filho, abre a sua casa. Ou o guia dele vai falar isso. Eu fui ungido por um grau sacerdotal, e essa é a ligação com a família espiritual do guia dele e dele. Quando eu necessitar, eu ia até ele. Esse é o grau e a raiz da estrutura familiar. Dentro de uma estrutura familiar. De um grau sacerdotal. Agora, essa é a minha visão. E eu acho que, como a gente falou, não tem meio advogado, não tem meio médio, não tem meio sacerdote. Tudo é uma vivência. Porque o terreiro também, ele não se fundamenta só no conhecimento. Será que você tem aquele coração enorme de dar atenção para todos? Será que você tem feeling de vivência religiosa? Mas não se fundamenta nesse conhecimento teórico. Porque quantos papais e mamães e santos que eu conheci, humildes, que mal sabiam, né? Às vezes não são pessoas letradas, mas tem uma força no conhecimento espiritual que não se compara. Eu não troco muitos que têm o conhecimento teórico por muitos que não têm que eu conheci. Por isso que o conhecimento é um complemento. Então, não confunda. Por isso que o conhecimento é um complemento. Não se pode confundir conhecimento teórico com conhecimento vivencial, prático. Por quê? Porque a teoria não vai te ensinar. Porque esses que eu falei, papais e mamães e santos aí, que às vezes não são letrados, eles se baseiam e o fundamento deles trazidos todos na ancestralidade deles. É isso? É, perfeito. Vocês já viram que eles falam para dedéu. Mas está gostoso o papo. Está gostoso. Nós vamos encerrar esse bloco e a gente volta para o bloco final. Está bom?